Gabriel Almeida vai trazer agora pra gente informação de que bandidos entraram em uma loja, né? Câmeras de segurança registraram o furto em uma loja no Jardim Planalto, região sudoeste de Goiânia. É uma loja que fica em um hipermercado. Gabriel, muito bom dia pra você. Oi, Eloares. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação desses criminosos. Três homens entraram nessa loja onde nós estamos agora. Eles estavam com mochilas, pegaram aqui vários objetos, inclusive celulares e tablets. Um prejuízo pra essa loja de cerca de 40 mil reais. A gente vai mostrar agora pra você que tá em casa o local onde esses criminosos entraram. É um local aqui que tem um vidro e esse vidro foi quebrado por esses criminosos e eles entraram ali por esse buraco e conseguiram fazer esse furto que aconteceu por volta de 1h54 da madrugada desse dia 3. A gente vai conversar também aqui agora com o Pedro, que é o proprietário dessa loja. Um prejuízo grande, Pedro. E quando você chegou aqui na loja é que vocês perceberam que teria então acontecido esse furto, né? Bom dia pra você. Bom dia. O gerente de operações do Carrefour entrou em contato comigo por volta de 3 horas da manhã comunicando do roubo, né? De madrugada. Nesse momento eu vim até a loja, cheguei aqui e encontrei a loja nessa situação com vários aparelhos, tablets, caixas de som sendo roubadas e a loja com vidro pra todo lado esparramado. A Polícia Civil inclusive está aqui no local agora junto com a Polícia Militar. Eles já disseram alguma coisa pra você sobre as investigações? Não. Estão dando todo o apoio desde a madrugada, tanto a Civil, Militar. A Polícia Técnico Científico já esteve aqui, colheu algumas digitais que foram encontradas e eles estão dando todo o apoio necessário, mas até o momento não. Você tem uma ideia de quantos telefones foram levados, quantos tablets foram levados também? Estamos fazendo o levantamento provavelmente por volta de 15 a 20 aparelhos de celulares e uns 10 tablets. A ação deles aqui foi rápida, né? Foi rápida, durou menos de 10 minutos. Além desse prejuízo aí dos objetos, você tem também o prejuízo do vidro ali que vai custar caro. Exatamente. Quebraram acho que três vitrines e o vidro de entrada ainda e arrombaram a porta pra adentrar ao supermercado também. Agora, você já olhou as imagens de câmera de segurança, já viu esses homens, inclusive os rostos, né? Eles colocaram ali alguns tecidos, talvez ali uma blusa pra tampar o rosto, mas você chegou a identificá-los? Eram clientes? É pessoas que você conhece ou você nunca viu essas pessoas? Não, nunca vi. Não dá pra identificar porque estavam com máscaras, né? E boné, então assim, difícil de identificação. Como é que era a situação da loja quando você chegou aqui? Vidro pra todo lado, né? Tava muito esparramado, caixas esparramadas, deixaram, fizeram muita bagunça mesmo e quebraram muita coisa e levaram muitos produtos. Eu tô vendo que os funcionários estão aqui na loja, todo mundo abalado com essa situação, né? Vocês trabalhando, se os homens vêm aqui, causam esse prejuízo aí gigante. Ah, abala muito, né? Porque o mercado já não tá fácil, né? Pra ninguém. E a gente tenta tá aí trabalhando honestamente, trazendo aí o melhor pro nosso cliente já há muitos anos, quase 20 anos de mercado nós temos. E passar por uma situação dessa é muito constrangedor. Eu vi que você chegou a entregar ali pros policiais algumas caixas. Essas caixas são desses telefones que foram furtados? São, são aparelhos que estavam em exposição na vitrine, onde os bandidos levaram somente os aparelhos e as caixas ficaram. Algumas poucas caixas, né? A maioria eles levaram com caixa fechada. Tá certo, obrigado, viu, Pedro? Tomara que a polícia, o Luares, consiga encontrar esses homens o quanto antes e com esses objetos, né? Pra diminuir aí o prejuízo aqui do Pedro. Até porque esse vidro é grande e ele vai ter que trocar também um prejuízo que não tem como correr atrás, vai ter que pagar, mas os telefones, esses tablets, esses objetos furtados, se a polícia conseguir recuperar, o prejuízo fica menor aí pro Pedro. Então a gente segue acompanhando e torcendo pra que a polícia consiga colocar as mãos nesses criminosos o quanto antes. Volto com você. Pois é, Gabriel, aí a nossa produção desde o início da manhã, né? Tentando falar com essa, a assessoria desse hipermercado, solicitamos um posicionamento sobre a segurança desse hipermercado que fica na Avenida T9, mas ainda não recebemos nenhum posicionamento. Assim que chegar alguma resposta, alguma informação por parte do hipermercado onde fica essa loja, nós vamos trazer pra você que acompanha o Balanço Geral. Muito obrigado, Gabriel Almeida, trazendo aí essa informação. Então...